Nós estamos no primeiro seminário organizado pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo em que o tema é sobre abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes e é de suma importância discutirmos isso em rede. Estamos aqui a política de assistência social, de educação e de saúde de forma articulada para discutir a temática. A Prefeitura de Pedras de Fogo, ela abraçou algo, ela disponibilizou não só para Pedras de Fogo, mas para cidades circunvizinhas. A importância desse primeiro seminário para toda a nossa sociedade aqui da cidade de Pedras de Fogo ela é muito boa porque vai conscientizar, sobretudo, aquelas pessoas que são adultas para atender melhor os jovens, as crianças, no entendimento da sexualidade. Então eu parabenizo a Prefeitura e que seja realmente um momento de muito conhecimento para todos nós. O seminário, na verdade, o objetivo é fazer com que o professor, ele esteja preparado para o que é incumbido para ele, que é a questão de não permitir mais que a situação de abuso, ela continue. Nós que estamos na linha de frente, lidando com os alunos, muitas vezes a gente não percebe alguns indícios de abuso e é muito importante ouvir os profissionais que trabalham com isso para que nós cheguemos nas salas de aula mais preparadas. Então discutir isso, saber como lidar, a quem procurar, orientar as famílias e essas crianças e adolescentes é uma forma de resguardar esses direitos. Então nós estamos aqui discutindo como forma de prevenir, até porque a gente tem que fazer essa construção de conhecimento para saber como lidar com essas situações e enfrentar, para que no nosso município, não só no nosso município, mas em todo o Brasil, onde a gente for atuar, consiga lidar com situações como essa e realmente garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Legenda Adriana Zanotto